Fala galera, tudo bem com vocês? Mano, hoje eu vou mostrar a interna de como que ficou aqui os bancos dessa Nissan Frontier, né? Nissan Frontier Ataque Ataque e a defesa, será que eles já fizeram também? Ah, piada boa, né? Tá doido, meu filho Aí os banquinhos Vamos dar uma olhada como que ficou Pegar um ângulo bem bacana aqui no vídeo Ficou top, né? Mostrar bem, olha os furadinhos Logo marca em alto relevo Aquela costurinha padrão do Girino Kitzão instalado 100% sintético Olha que lindo, cara Lindo demais Qual que é a durabilidade, Girino? Kitzão desse aqui na faixa de 7 anos, filho Tá bom demais Quem que vai ficar 7 anos com o carro? Fica não 7 anos o kit já se pagou Já se pagou Bolsinho Esse aqui é padrão Ontem eu tive uma reclamação no cliente dizendo assim Ah, meu carro não tem bolsa atrás E daí você me mandou Eu dei outro carro Isso aqui, filho É exclusividade do Girino Estofados, pai Tá entendendo? Exclusividade do Girino Estofados Pra quê? Mais conforto, né? Tem uma garrafinha de água Quer guardar aqui Uma revista Alguma coisa Revista hoje em dia Ninguém mais usa, né? Mais um carregador de celular Quer guardar alguma coisa? Bom, o que você quiser Você pode guardar aí, né? As cabeceirinhas bem retinhas Lembrando que esse kit Nós também temos Pra enviar pro Brasil todo Tá? Nós temos esse kit Pra enviar pro Brasil todo Da Frontier Qualquer modelo, né? Qualquer ano da Frontier Aí nós temos Ó, as costurinhas 100% sintético Furadinho também é sintético Ah, mas eu quero couro mesmo Nós temos também Vai tudo do teu bolso E da tua vontade De dizer assim Tô com banco de couro mesmo Porque olha que top que fica, né? Aqui o que eu digo É custo versus benefício Custo mais baixo Benefício que tu vai tá Com banco de couro, né? Claro que no sintético Mas um custo muito menor Do que o couro mesmo Só que da hora Top mesmo Galera, espero que vocês gostem Se você gostou Deixa um like no vídeo Se inscreva no canal Pra você que não é inscrito Um beijo do gordinho E até o próximo vídeo É os guripai Podem abandonar